E aí galera, mais um vídeo de rir, perde o desafio, bora, todos os vídeos eu ri, dessa vez eu não vou rir, beleza? O que esse cara tá fazendo aí em cima? Ó o bombeiro, ele chamou o bombeiro, não é possível Ele chamou o bombeiro, velho, tava falando com não sei com quem ali, ó, tá vindo o cara lá, o louco, ai Ele quer pegar o carro, isso, acertou Meu amigo, cavou a bateria do controle, velho Maluco Ah, não ri hein galera, não ri hein, vamos ver se vocês vão conseguir se manter assim Caraca, fez uma ride ali, velho Botei um carro ali Que isso? Olha lá Na hora que ele for pousar, o avião vai cair nele Vem Ó Ah mano, mas mano, isso é muito azar, velho Vamos lá, tá tudo tranquilo, hein Missão Ah, eu perdi, não acredito, velho Mano, não dá, velho Tem umas coisas do... não dá, velho Que isso, velho GTA online mesmo Engraçado que é só clipe do... Ué Ah, será que o... Uou Tirou onda ainda, hein, mano Tirou onda, hein Vai Que isso, velho Nossa, mano Do céu, velho A hora que ele passar o trem vai bater, quer ver? Uou Boa O que ele quer fazer esse Zé Ruela? Mano Vai Eu já fiz isso aí Já aconteceu comigo, mano Na cidade ainda? O que é isso, cara? Ai, ele matou o amigo Toma, otário Toma Chupa Que é de ufa Entendi A missão Meu Deus do céu, cara O mais engraçado É que os caras estão fazendo isso em missão, velho No online Caraca Tirando o baço Ué Ah, vai levantar o quê? Vai matar ele ainda Você viu? Ó Quer ver? O que é isso, velho? Ó Deu ruim Ele queria passar com a hélice ali, ó Na galera, mano Que loucura, hein Vamos lá, hein O que esse cara tá fazendo, velho? Meu Não, velho O que esse cara fez, mano? Impossível, mano A turbina do 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 Batmóvel Jogou o carro Na cabeça do maluco, mano Olha lá, ó Ah, é óbvio que É óbvio que foi armado, né? Isso aí, né? Impossível, velho Olha lá A boca ali, ó Tá na emissão, né? Pelo jeito Twitch Twitch TV I Love That No mesmo canal Ele Vai Cara do maluco Eu não entendi Por que ele morreu também Eu ficaria com essa cara aí Põe Eita Explosão do carro Bateu e pegou no cara, velho Vai Que do nada Ah, missão, eu adoro esses vídeos das missões, velho Eu adoro esses vídeos de missão, cara Ah, é muito bom, mano Muito burro, muito burro, muito burro, muito burro, muito, muito Mano, o que que ele fez? Olha lá O que que ele fez? Cabeça de bagre, mesmo, né? Vai lá, hein Ok Vai Explodiu, velho Vai Vai Alguém na frente dele Posta, mano Azarado, né, mano Bem azarado, né Ah, o cara tá na corrida, ó Vai dar a bica Dá a bica Dá a bica Vai ser no hothead 3D, velho Que isso, cara Ai, o cara Como é que o cara passou, mano? É, ele tá fazendo É roubo de carro, né De missão Caraca Quanto cara tá saindo desse carro? Que isso? Que maluquice é essa lá? Eu vou explodir o quê? Que isso? Eu não sei como é que o cara Não tava ali Meu Deus O que tá acontecendo? Vai Vaza Cara, você não tem noção É aquelas missões Que você tem que roubar o carro Levar pra fazer a missão Tá ligado? É basicamente isso, velho Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vaza Liar Ó É É í